Lá na fazenda, quando a madrugada tudo se levanta e não se dorme mais O galo canta, voa a passarada, late a cachorrada, corre os animais A galinhada desce do puleiro, vai para o terreiro a cacarejar Arrolha os pombos, a porca da grune, sabe, a gojeia lá no matagá Lá na fazenda é pra se gozar, se eu pudesse eu morava lá Queria ser aquele fazendeiro deitado na rede de papo pro ar Também queria que a maroquinha ficasse na beira pra me balançar Os companheiros já estão no ponto esperando as ordens pra ir trabalhar E o gerente que é o seu clemente fica no alpendre para delegar Manda o Santana ir cortando cana porque o carreiro logo vai passar Pro alambique vai o seu Henrique porque na fornalha fica o Baltazar Lá na fazenda é pra se gozar, se eu pudesse eu morava lá Queria ser aquele fazendeiro deitado na rede de papo pro ar Também queria que a maroquinha ficasse na beira pra me balançar Lá na fazenda é pra se gozar, se eu pudesse eu morava lá Queria ser aquele fazendeiro deitado na rede de papo pro ar Também queria que a maroquinha ficasse na beira pra me balançar E aí E aí E aí E aí E aí E aí